Para fazer esse brinco aqui, eu usei cristal número 6, uma agulha para miçangas, uma base de brinco anzol, nalho 0,25, miçanguinhas número 9 e uma tesoura. Olha só, aqui eu coloquei na agulha 7 miçangas e 7 cristais. Levo aqui até o final do... coloquei um pedacinho do fio do nalho, tá? Na agulha e coloquei 7 cristais e 7 miçangas. E aqui eu vou dar um nozinho no final, para a gente começar a fazer, tá? Aqui a gente dá vários nós. Olha só, aqui eu dei vários nozinhos, aí volto aqui, ó, quando eu passo aqui por dentro e saio aqui, ó, na frente dessa próxima miçanga. Dou uma puxada e daí, ó, o nozinho que eu dei aqui, ele vai esconder, fica aqui escondido, tá vendo? Então, agora eu coloco 5 miçangas, 5 miçanguinhas, ó. Aqui. Aí, eu entro aqui, ó, nessa próxima miçanga. Ficou assim, coloco mais 5 miçanguinhas. Assim, ó. 5 miçangas. E entro aqui nessa próxima. Aqui. E vou fazer isso em todos esses cristais. São 5 miçangas. Aqui, ó, 5 miçanguinhas. E entro aqui nessa próxima miçanga. E aí, ó. Assim. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ok? Então formou essa outra camadinha aqui de miçangas, né? Ainda eu coloco mais cinco Mais cinco miçangas Saí aqui, ó Nessa miçanguinha aqui E vou entrar nessa próxima aqui Do mesmo jeito que eu fiz as outras, tá? Continua entrando sempre naquela miçanguinha aqui da base E ficou assim, ó Coloco mais cinco E entro aqui nessa próxima Ficou assim Vou entrar aqui nessa próxima miçanginha Ok? Vou fazer em todas essas outras aqui Fiz aqui, ó Em todas os cristais, tá? Vamos agora passar aqui pra última São cinco miçangas Três, quatro Cinco Tá? Saí aqui, né? Eu entro nessa próxima Aqui, ó Opa, aqui entrou Ok, aqui, ó Coloquei todas As miçanguinhas Tá vendo? Aqui ficou dessa forma Certo? Agora eu subo aqui, ó Agora eu vou subir aqui Nessas três miçangas, ó Agora eu coloco uma miçanga Um cristal E uma miçanga E venho aqui, ó Pra essa miçanguinha aqui da ponta Mais uma miçanga Mais uma miçanga Um cristal E uma miçanga Assim Saí aqui, ó E venho pra essa miçanguinha aqui Da ponta Assim, ó Mais uma miçanga Um cristal Aí passo aqui nessa pontinha, ó E aí E aí A gente vai ir no liçomador E aí É isso aí Mais uma miçanga Um cristal E uma miçanga Eu entro aqui Naquela mesma pontinha Eu conto duas miçangas E entro na terceira E ficou assim Agora eu entro aqui Nessa primeira miçanga No cristal E na miçanguinha E agora eu entro nessa aqui Nessa pontinha aqui de baixo Tá vendo? Ó Eu vou e entro aqui Nessa pontinha aqui Certo? Aí volto aqui pra essa parte de baixo E entro na miçanga No cristal E na miçanga Sai aqui embaixo Eu pego essa aqui de cima Da pontinha Essa aqui de cima Tá vendo aqui? Essa da ponta E entro aqui na de baixo No cristal Na miçanga No cristal E na miçanga Aqui eu saio aqui embaixo Aí pego essa pontinha aqui de cima Tá vendo? Aí volto aqui pra baixo E entro na miçanga No cristal E na miçanguinha Tá vendo? Essa pontinha aqui Fica junto Aqui embaixo Olha só Venho aqui nessa de cima Nessa da pontinha Volto aqui pra baixo E entro no cristal Na miçanga No cristal E na miçanga Entro aqui Nessa da ponta Volto aqui pra baixo Pra miçanga O cristal E a miçanga Subo aqui Olha pra essa aqui Ó Entro aqui Da pontinha Volto aqui Pra baixo Subo aqui Ó Pra aquela da ponta Aí entro aqui Passo aqui pra baixo Ó Passo pelo cristal Pela miçanga Pelo cristal E pela miçanguinha Aí chegando aqui A gente vai começar A fazer outra parte Tá? Vamos colocar Três miçangas Três miçangas E vamos entrar aqui Ó No próximo Na próxima miçanga No cristal E na miçanguinha Olha aqui Ficou essa pontinha Tá? Vamos colocar Mais Três miçangas Três miçanguinhas Sai nessa miçanga Ó Vou entrar aqui Na próxima miçanga Ó No cristal E na miçanga E assim a gente vai fazer até O final, né? Da florzinha Três miçangas Pulamos aqui Pulamos aqui uma miçanguinha E entramos na próxima É sempre essa mesma sequência, né? Na miçanga No cristal E na miçanga Ó Tá vendo aqui Vai formando essas pontinhas Mais três miçangas Mais três miçangas E entramos aqui A gente pulou a miçanguinha E entra na próxima miçanga No cristal No cristal E na miçanga E vamos fazer em todos esses cristais aqui, tá? Vamos chegar aqui agora O último cristal Coloca três miçangas E entramos aqui Entramos aqui Eu vou vir aqui Pra ficar melhor A gente sobe por essas três miçangas Pra ir aqui pra essa pontinha Aqui a gente sai nessa ponta Certo? E aqui vamos fazer agora Essa segunda parte Colocamos três miçangas Aqui a gente coloca três miçanguinhas Três miçangas E voltamos aqui Por dentro Sai nessa miçanga E a gente volta por dentro Da mesma miçanga Aqui Ó Vou virar aqui Volto por dentro Da Das duas miçangas Entro novamente Por essas duas miçanguinhas Aqui, ó Pra deixar O fiozinho Mais seguro E subo aqui Nessas duas Certo? Agora a gente faz assim, ó Coloca um cristal Miçanga Cristal Miçanga Cristal Certo? Desse jeito, ó Ficou assim, ó Aqui sai o fio Aí a gente volta por dentro Dessa miçanguinha, né? Vou virar assim Fica melhor pra fazer Tá vendo? Aqui a gente sobe Passa pela miçanga Passa pelo cristal E pela miçanga E agora a gente coloca Mais três miçanguinhas Aqui Ó Saiu na miçanga Volta pela miçanga E já sobe aqui, ó Nesse cristal Aqui a gente entra Colocamos aqui Mais três miçangas Três miçangas Voltamos Por dentro Da mesma miçanguinha, né? Olha Sai aqui A gente volta E já passa Por dentro No cristal Aí aqui, ó Já ficou Aquela florzinha Aqui a gente faz Do mesmo jeito Entra na miçanga Entra na miçanga Coloca mais três miçanguinhas Assim Voltamos por dentro Da miçanga E passamos no cristal Aqui a gente passa Por dentro Dessa miçanguinha Feito isso aqui Olha A gente pode Entrar com fio Por aqui Tá pra reforçar Pra ficar mais durinho Essa parte Aqui de cima E depois a gente Dá um nó E corta Ó Vou passar aqui Por essas miçanguinhas De baixo De dentro Né? Puxa aqui Pra que ela fique Bem firme E entra aqui Nessas outras Ó Entra no cristal E aqui E aqui eu já posso Dar um nozinho Tá? Esconder o fio Né? E depois cortar Eu vou dar um nó Aqui 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 ó Aí entra aqui Por baixo E vou esconder Agora esse fio Tá? Aí é só cortar Pronto Agora eu corto Aqui ó Agora eu esqueci De falar Mas eu vou usar Também uma Argolinha Tá? Uma argolinha E os alicás Sempre esqueço De alguma coisa Tá? Então ó Vou colocar Essa argolinha Aqui A gente passa Essa argola Aqui ó Por dentro Da miçanga Assim E agora Vamos colocar O anzol E agora A gente fecha Aqui Né? Não é bonito Gente? Eu achei Ah esse anel Aqui também Olha Eu tenho um vídeo Aqui Eu achei ele lindo Com cristais Tá? Se vocês quiserem É só procurar Aqui no canal Que tem um vídeo Com o passo a passo Então o brinco Ficou assim Ó Como é uma gracinha Né? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Tá? Se gostaram Curta Compartilhe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau